Olá, galerinha! Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de português, tá? Do primeiro ano do ensino fundamental. Hoje fiquem ligados bastante, que hoje é assunto novo, tá? Hoje nós vamos ver um poema, tá bom? E dentro de gramática nós vamos ver as vogais. Então vamos lá. As vogais são cinco. São essas belezuras aqui, ó. No alfabeto, o alfabeto todinho é dividido em vogais e com só antes. Então em todo alfabeto vão ter só cinco vogais. No alfabeto todo nós temos 26 letras. Dessas 26 letras, cinco são vogais. Que são essas aqui, ó. A, E, I, O, U. Então essas são as cinco vogais que nós vamos aprender hoje, hein? Fiquem bastante ligados. Então vamos ver essas cinco vogais. A primeira vogalzinha é a letra A, que também é a primeira letra do nosso alfabeto. Não é verdade? Então é a letra A. O A nós podemos encontrar na água, que foi isso que nós vimos no alfabeto, não foi? A letra A aqui nós temos a letra A, que é a primeira letra da palavra, e a última letra da palavra, ó. Duas vezes aparece a letra A. Então, vamos agora ver um poema para facilitar a visão de vocês da letra A. Ele está no astronauta e nas asas do avião, na andorinha e no anjinho, na arara e no azulão. Olha quantas letras A aparecem nesse poema. Todas essas letrinhas coloridas aqui, ó, observem bastante. São todas as letras A. Então em diversas palavras a gente vai encontrar a vogal A. Tá vendo quantas palavras ela aparece? Ó, anjinho, arara, andorinha. Quantas vezes aparece a letra A? Então a letra A é essa daqui, ó. Tá bom? Então nós podemos notar que em arara aparece três vezes a letrinha A. Tá vendo? Nessa ave bonitona aqui, o nome dela é arara e aparece três vezes a letra A. No avião também aparece a letra A, ó. E no anjinho também. Ó, anjinho começa com A. E asas do anjinho, tá vendo? Essas asas aqui, ó. Ó, e asas. Começa também com A e tem A também no meio. Nós notamos que em todas essas coisinhas aqui, nós percebemos que tem a letra A. E a letra A pode ser encontrada em letras maiúsculas e letras minúsculas, de imprensa e cursiva. Não podem esquecer isso em pessoal, das letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e cursiva. Vocês não vão fugir disso. Então, a letrinha A. Depois da vogal A vem a vogal E. Primeiro o A, depois vem o E. O E no nosso alfabeto é o E de estrela, que a gente colocou lá. Eu acredito que foi isso. Então, a primeira letrinha da palavra estrela é a letra E. Ó, igualzinho, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Beleza? Então, no E, nós também temos um poema para vocês perceberem. Que é esse aqui. Está na estrela lá do céu e na estrela que é do mar. Na escova e no espelho, para a menina se pentear. Então, a letra E nós também podemos encontrar em diversas palavras. Olha quantas letrinhas coloridas nós temos aqui. Todas elas são letras E. Tá vendo? É só vocês olharem na semelhança. São iguaizinhas, são idênticas. Tá vendo? Então, a letra E nós podemos encontrar na estrela, no espelho e na escova. Ó, espelho e escova, todas as duas palavrinhas começam com a letra E. Assim como estrela. Então, o E nós encontramos em muitas palavras. Tá bom? Então, o E também, ele tem maiúsculo, minúsculo, de imprensa e cursivo. Vocês têm que ficar bastante espertos com isso, tá bom? E aí, você pode ter maisúsculo. Então, vamos lá. E agora, o E é a mulher. Obrigado.